O helicóptero da TV Record girando e uma fumaça caindo no Jockey Club de São Paulo, zona sul da capital paulista. Pelas informações iniciais, o piloto e um cinegrafista ficaram feridos. Este é um helicóptero da TV Record que caiu há pouco. Veja novamente a imagem. O helicóptero gira, uma fumaça logo depois, e cai no Jockey Club de São Paulo. Uma imagem forte, impressionante, da queda de um helicóptero da TV Record. Isso foi há poucos instantes. Você está vendo agora o exato momento em que o helicóptero cai no Jockey Club de São Paulo. Mais uma vez, perda de controle do helicóptero. Ele começa a girar, há uma fumaça, e o helicóptero cai no Jockey de São Paulo. Pelas informações iniciais, isso pode mudar, evidentemente, ao longo do dia. O piloto e o cinegrafista ficaram feridos neste acidente. Não se sabe a extensão da gravidade dos ferimentos deles, mas ficaram feridos o piloto e também o cinegrafista.